Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de The Last of Us E vamos lá, lembrando que eu estou testando esse novo headset Então diga nos comentários como está o som, por favor Encontraram tudo, tudo bem Já nos equipamos aqui de algumas coisas Tá ele, vamos Não deixem a porta aberta Beleza Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas, vamos Só fique comigo Não acredito que você concordou com essa palhaçada, você devia ter deixado eles para trás Você não estava brincando sobre ele Ele é uma figura Onde está a Tess? É um trabalho, só uma entrega O que vai entregar Essa tirralha Foda-se também Espero que você saiba o que está fazendo Esse cara está brincando A minha pergunta sobre a Tess Achei que vocês eram inseparáveis Está ocupada É claro Ocupada Parece Tem Problemas no paraíso É Alguma coisa assim Olha o sangue jorrando aqui Sangue jorrando Vamos embora Vamos ver Vamos ver se tem alguém por aqui Não Tem ninguém Mas agora estamos com o Bill Por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo Por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá Não seja babaca Os pneus estão podres e as baterias mortas Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro Só os militares fazem baterias novas Que troca Infectado Cadê, mano? Aponta e atira Boa Ah, tem vários Tem na mão mesmo Tem na mão Na mão não Na arma, né? Não são instaladores Então é mais fácil Para matar eles Ah, não, não, não Vamo na mão Vamo na mão Vamo na mão Beleza Cadê tem mais? Tem Era mais um tiro só Boa Já era Tem mais? Não Agora acabou Certo Você tem que verificar as barreiras de novo Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos novos e arrastar até o portão do leste Agora ele tá falando sozinho De novo Então Ele vai levar você Viu? Joel Por aqui Que cara doido Tá falando sozinho mesmo Pera aí Vamo ver se tem alguma coisa aqui antes Pera aí Jogo de sobrevivência é sempre importante pegar tudo, né? Não dá pra abrir o carro Provavelmente também não tem nada dentro do carro, né? Tá Caraca Tá, estamos aqui Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis As pessoas normais é que me dão medo Você deveria entender isso O que que é isso? Nada Bom, o que me dá medo são os instaladores, velho Eu tenho um pânico naqueles bichos, velho Acha que esse portal segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave Tá, pelo menos aqui eu acho que estamos seguros E pra que lado? É aqui É no porão Tá, deve ser nessa tábua aqui que dá acesso ao porão Vamos por aqui Bom, é aqui Você, não toque em nada E você, feche a porta Ele é rude com a Ellie, né? Coitada Todo mundo é rude com ela no começo Coragem Ah, ah Que? Preciso de uma arma Não, não precisa Joel Eu me viro, sozinha Não Olha, fica aqui Você precisa aprender a atirar antes, Ellie Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem Esse é o pior trabalho que você já aceitou Tá lá em cima Como é que até stopou essa missão suicida? Foi ideia dela É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear, procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Era uma vez Uma pessoa de quem eu gostava É um parceiro Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa Matar você Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei E percebi que tenho que ficar sozinho Bill, olha, não é assim, é... Bobagem É assim, sim Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas Não Mexa Que droga Se você continuar bancando a babá por muito tempo Vai acabar se dando mal Podemos continuar logo com isso Pega uma doze dessa aí, uma escopeta Boa Agora vamos continuar Agora temos uma doze aqui Tem seis munição, tá bom A gente tem que continuar, eu tenho uma coisa pra mostrar Achou algo? Brinquedinho novo da caixa Hum Isso... É uma bomba de pregos Tome muito cuidado Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto É... Eu conheço o seu trabalho Beleza, pegamos aqui uma bomba de pregos Bomba, essas bombas poderosas explodem quando o inimigo se aproxima Usadas para ataque ou defesa podem ser jogadas usando um arremesso com L2 Ou colocadas mais estrategicamente com R2 Beleza, então serve como uma espécie de mina, uma Claymore, né? O que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar passa pela cidade Acho que estão procurando suprimentos Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar Enfim, há alguns meses eles estavam passando e foram atacados por uma horta de infectados Eles cobriram todo o caminhão Ele foi direto para a lateral da escola Ainda está lá com a bateria Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro Bingo! Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade Mas que se dane? Joel precisa de carro Se estiver danificado Não, esses caminhões são como tanques Ele está lá parado Pode funcionar Beleza, eu quero fazer mais uma faca E eu quero também testar essa mesa aqui Tá, vamos resolver Vamos ver se eu consigo fazer alguma arma Não consigo melhorar nada por enquanto Ah não, consigo sim, ó Pistola Vamos ver essa escopeta, não Aqui também não O arco também não Só essa pistola, então conseguimos Pois não exige ferramenta, né Velocidade do carregamento É muito bom Vamos segurar aqui Beleza Sequência de tiro Vamos melhorar tudo Eu tenho ainda 15 peças Tá, vamos lá Tá, agora eu tenho 20 Não, peraí Ah, eu tenho 24 peças Vamos ver aqui a pistola também Não, peraí Ah não, não consigo Eu pensei em fazer mais um quadradinho ali, mas não vai dar Tá, é só isso então que eu posso melhorar por enquanto Pelo menos já aprendemos aqui ao usar Deixa eu mudar aqui pra Pra pistola Agora Temos mais munição Ela tá melhor equipada também Beleza, estou pronto, Bill Depois não tem mais nada Ó, tem coisa aqui Vamos ver o que é isso, ó Mais essas ferramentas Temos algumas flechas Boa Dar uma olhada aqui Podemos fazer mais uma faca Vamos fazer mais uma faca então Pois, velho, eu tenho muito medo desses instaladores E só com faca que conseguimos matar eles, né E silenciosamente, vamos lá Ficar com a minha pistola na mão Vamos lá, Bill Agora sim eu estou municiado E preparado Será que tem mais coisa aqui, ó Não, aqui não tem nada Tá, vamos aí Deixa a menina, mano, coitada, velho Ó, tem mais coisas aqui, eu acho, hein É, não Tem exatamente nada Que lugar legal Bom Bom, se tem alguma coisa pra confessar Esse é o lugar Esse não é o meu personagem É o meu quarto Tá, não vou tocar em nada, só Só vou pegar algumas coisas aqui É, ele sai daqui, ele já tá bravo com você Bilhete de bombas Acabei apertando o botão errado Tá, vamos examinar Grupo de corredores acionou a maioria das bombas do sul da cidade Está na hora de fazer outra passagem Não esqueça de marcar o mapa com os locais de todas as bombas Beleza É, deixa eu só ver uma coisa aqui Eu acho que tá bom assim, ó Aqui não dá mais pra fazer nada Dá pra fazer um molotov Vamos fazer, né Pode vir a ser útil Bom, agora sim eu tô totalmente equipado Vamos lá, coragem Tem uns bichos lá fora, não tem Vem, Ellie Vamos, Ellie Olha, lá está a escola Tá bom Pronto Vamos descobrir Beleza, temos que chegar até aquela escola então Vamos ver se vai ser fácil ou não, né Vamos, você não precisa dessas coisas Já vi piores Então tá bom Deixa comigo Deixa comigo, é isso aí Fiquem quietos Ó, tem um aqui Vamos dar uma olhada Só tem ele Aparentemente Aparentemente só tem um Vamos ver se é Não, tem dois É instalador Não sei, tô com uma vontade de ir pra cima dele Matar ele Mas eu vou gastar uma faca, né Vamos ver o que tem aqui Uma garrafa Bom, vamos jogar essa garrafa lá para o outro lado Vamos ver quantos tem na verdade Tá, tem dois Tentar passar sem eles nos ver Ou mato eles Só tem dois Ah, tem mais, ó Nossa, tem uma galera Vamos pegar esse daqui Aqui Bom, faca é para usar, né Então Menos um Poderia dar para recuperar a faca, né Ah, eu tenho uma flecha A flecha eu posso recuperar Ou não Vamos tentar Esses instaladores eles são cegos mesmo Dá para mirar legal Só que eu preciso acertar, né Me viu ou não viu? Não Eles são meio doidos mesmo Parece uma galinha É bem complicado essa mira, viu Tenho três facas Ó, tem mais três aqui Para quieto, mano Eles não param Um segundo Um segundo Quieto Queria muito acertar, ó Ah, errei Bom, chamei a atenção deles para lá, ó Nossa, tem uma galera Jogar um molotov ali, mano Pegou, pegou só um Pegou só um Pegou só um É, eles não me viram ainda É, eles vão atrás do fogo? Mano Tem só mais um É, essa flecha é muito difícil de acertar Espero que eu consiga recuperar É muito difícil usar essa flecha, mano Nossa, que galera, velho Nossa, que galera, velho Nossa, tem muita gente Vamos fazer o seguinte Vamos pegar um na faca Olha, que eles são de estanque Olha, eles são muito perto, né? É, eles são muito perto, né? Nossa, não tem uma Não tem uma garrafa para jogar Ó, parou, parou Nossa, tem muita gente, velho Quase o cara nos entrega, né? Vou fazer o seguinte Eu vou dividir eles Tô ligado que tem uma garrafa aqui Cadê? Tinha uma garrafa aqui, ó Eu lembro dessa garrafa Eu peguei ou não peguei? Peguei Vamos aqui usar a garrafa E tentar dividir esses instaladores aqui Eu não gosto nada, nada de instalador, mano Tá Vou jogar ali, ó Vai lá Mas foram todos, não? Não, tem dois ainda aqui Vou jogar mais para lá Vamos pegar esse Vamos pegar esse daqui também Tenho mais uma faca só, hein? Tenho dois ainda Não sei se eu uso Eu vou usar a faca, vai Tenho mais duas? Vou usar Beleza Agora esse último Só tem mais um Ou tem mais? Esse último dá para ir na mão mesmo Na mão não, né? Na arma que eu tenho aqui Só queria a terceira... Ah, tem mais ali, ó Vamos lá, faca, vai Não vamos arriscar Beleza Pegar minhas flechas de volta, ó Errei tudo aqui Todas as flechas Eu errei Essa daqui não é flecha É, essa daqui quebrou Quem está vivo? Tem mais... Tá, tem mais um aqui só Não, tem mais dois Caraca, tem muito bicho aqui, velho Vai lá, bicho burro Eu tenho mais uma faca só Eu queria muito atirar neles Mas... Vamos na calma Pegar esse daqui primeiro Beleza Agora... Agora acabaram as nossas facas, né? Espere Tem mais um bicho aqui, velho Está viajando Vamos pegar na mão mesmo Não, não, não Ai, que vacilo, velho Eu estava sem arma Nossa, eu estava na mão Na mão eles pegam mesmo Nossa, que vacilo, velho Bom... Acontece Vamos usar novamente, velho Vamos usar novamente Isso acontece Tá, vamos pegar já esse daqui Vamos ver aqui em cima só vai ter mais um Então... Aproveitar pegar ele também Calma, temos que ir com calma Não podemos usar balar com o que acabou de acontecer Vamos, 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 beleza Tem mais duas facas e tem quatro lá embaixo Se não me engano, né? Tá, não usamos o molotov ainda, né? Já que morremos Então vamos fazer o seguinte Vamos usar esse molotov Ó, jogar a garrafa aqui Para atrair todos Quando eles se juntarem nós jogamos o molotov Beleza Pegamos três ali, né? Sobrou, acho que sobrou um Ok, continue Não, acho que morreram todos Não, tem mais, ó Tem mais três ali Tem mais três e temos duas facas Tá, vamos pegar esse daqui primeiro Ou essa daqui, né? Vai saber Beleza Acalmou, vai para trás Vamos pegar esse daqui, ó Beleza, agora só vai faltar um Vamos ver Vamos ver Quero fazer o seguinte Ó, tem algumas Tem munição de pistola Nossas flechas voltaram, né? Nós não usamos, então vamos usar agora Tá, tem dois Não sei só se tem dois Para quieto Foi na cabeça, não Foi na cabeça agora, hein? A segunda foi na cabeça certinha Tá, vamos lá Espero que... Uma flecha quebrou, ó Acho que as duas quebraram para o impacto Muito essa flecha aqui, se errar eles vêm para cima igual um louco, né? Será que eu arrisco? Risquei e errei Cabeça Era para acertar no outro, mas acabou dando certo Tem só mais um, vamos tentar na flecha, vai Errei Bom, como eu acho que só tem esse Vamos na bala Testar 12, boa Vamos testar a 12 Vamos lá Vamos lá Eu acho que só tem esse cara aqui Chegar mais perto Boa É isso aí Só tinha esse daqui Foi para o saco Vamos carregar Ó minha flecha aqui na porta Nossa, o cara Abriu a porta Minha flecha foi para o saco Tá, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó Nada Tô ouvindo um barulho, mano Nossa, tem um zumbi ali Aqui também Com certeza são instaladores, velho Eles são muito chatos Calma Vamos Tá, só tiverem esses dois, nós vamos atirar Vamos ver o que tem aqui antes Não tem nada Tá, vamos atirar nesses caras, mano Deixa eu só trocar de arma aqui Vamos lá Tem que ser na cabeça Tem que ser na cabeça Ah não, acho que são corredores esses Bom, vamos descobrir Logo mais São corredores Pode ir na mão mesmo, tranquilo Nossa, eu gosto muito desses corredores, velho Ó, tem mais ali, caraca, ele não escutou o tiro Corredores Corredores geralmente escutam, né Bem Ó, munição Pra cá Só deixa eu confirmar se não tem ninguém pra cá Tem, ó Tem o instalador Bom, acho que é mais prudente pegarmos esse instalador aqui antes Outro é corredor, eu acho, é bem tranquilo Não, tem mais um ali em cima Aquele ali em cima, eu acho que é corredor Ele enxerga, né, o problema é esse Vou tentar pegar isso daqui Corredor é de boa Corredor é de boa Beleza Seu feio Toma essa Acabou Só dar uma olhada Confirmar Eu podia ajudar a matar esses desgraçados Cala a boca, cala a boca Vamos ver mais o que tem aqui Difuntão Tem uma garrafa aqui embaixo Acho que tá cheio, é, tá cheio Confirmar só se não tem mais ninguém Não é sempre que funciona não, essa parada aqui, viu Ó, aqui tem um Corredor É corredor? Eu acho que é corredor Confirmar se pra cá não tem mais nada Não, 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 não faz isso não Ia jogar Ia jogar, dar uma pedrada na cara dele Que é mais... Já era Ah, pensei que ele tava vivo ainda Só ver se ele tem munição, alguma coisa Não, não tem nada Não, não precisava nem pular ele Vamos procurar alguma coisa aqui enquanto isso Ó, tem mais Nossa, esse tá doidão, hein Ó Puxa Tem vários Bom, deixa eles passarem Deixa eles correrem tudo para lá Deixa eles correrem de boa Pra cá não tem ninguém Tá, espero que seja para cá que temos que ir, né Não na direção onde eles foram lá Tem uma casa aqui, ó E aí, Bill Estamos no caminho certo Não estamos Ó Houve um barulhão Eles gritam muito Esses instaladores, ó Tão lá em cima Vamos lá, Bill Deixa eles pra lá, mano Nossa, tá muita gritaria, velho Tá alguém sendo Almoçado aí, velho É, eu acho que ia andar pro outro lado, hein Que temos que ir Nossa, que sacanagem Não dá pra pular esse muro Bom, vamos lá, então Já nos viu, né Se for corredor, já nos viu Pior que eu acho que ele não nos viu Tem outro lá em cima Nossa, tá vindo uma galera agora, velho Pior que eu não sei pra onde temos que ir Ó, o instalador lá em cima Meu maior medo são eles Ficar com a 12 na mão, qualquer coisa Será que vão vir muito se nós Se nós usamos a 12? Morre, maluco Ó, esse daqui é o problema, ó Beleza 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 Boa O problema são os instaladores, velho Espero que não venham mais nenhum para cá Bom Se tiver um instalador por aqui Eles devem ter ouvido os tiros Vamos continuar Deve ser lá para cima que temos que ir, né Exatamente por onde eles correram, deve ser Como é que eles ficam misturados, né Instaladores com corredores Aí um escuta e o outro enxerga Vamos ver se é por aqui mesmo É por aqui onde nós estávamos Tem algumas paradas aqui, ó Nossa, tem bastante coisa aqui A melhor coisa que eu fiz foi ter entrado nessa casa Não posso fazer faca Não posso fazer absolutamente nada Bom, aqui não tem ninguém Fica com a 12 na mão por garantia Nossa, uma poltrona bem antiga Vamos ver, ó Vamos pegando Vamos pegando tudo que temos que pegar aqui Que não dá para sair Aqui não tem nada Tem sim, ó Pingente, vagalume Não tem mais nada A escala está bloqueada Vamos lá Se tivesse um mapa aqui ia ser muito bom, velho Que eu me perco Muito facilmente em jogos Assim Bom, estou correndo Pois eu acho que não tem mais ninguém por aqui Ué, lhe dá licença, meu amor Bom, não sei o que temos que fazer Ó, tem uma tábua aqui, vamos ver Tá Tá, tem uma outra casa Será que temos que pular esse muro Não estou vendo nenhuma tábua por aqui para usarmos Por esses pátios? Que pátios? Por aqui, será? Ah, deve ser, ó Aqui é um lugar novo Não... Não viemos ainda Tá, não tem nada Não tem nada de nada mesmo É uma armadilha E se passarmos por aqui? E se passarmos por aqui? Mas que droga Joel, você decide Bom, não sei, isso aqui parece ser uma armadilha Vamos dar uma olhada Ela vai sozinha, mano Vocês estão muito loucos Aonde? Tá, tem dois ali, ó Tem dois, eu só tenho uma faca Ver eles não vão ver mesmo, né? Já que eles são cegos Tá Ó, tem mais lá dentro ainda Nossa, tem uma galera aqui, velho Eu não vou ter faca para todos O problema é esse Beleza Tô pensando Deixa eu ver se eu tenho flecha ainda Se eu tiver uma flecha Não, não tenho mais flecha Bom, vamos passar por ele Vamos passar por ele, velho Não temos mais faca Vai dar merda, né? Mas... Vamos lá, consigo fazer faca? Não Tem mais um aqui Tem mais outro ali na sala Bom, vamos passando Pelo menos eles não estão se mexendo Que é uma coisa boa Passando de boa Passando de boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada, volta Tem mais um aqui no quarto Tem uma parada para pegar aqui no quarto Eu não vou nem me dar o trabalho, velho Eu não quero morrer Vamos, vamos, em pé Suba no trailer e passe Ó, pegamos mais coisas Vamos ficar bem, vamos, vamos Suba no trailer e passe, tá Vamos, Ellie Chega aí Vem Ellie, cadê você? Ué, cadê ela? Ela tá aqui Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não Mas eu sei quem pode passar por aqui É fora do outro lado dessa casa Vamos entrar Vamos, Ellie Beleza, estamos chegando já na escola então Será que é segura essa casa para explorar? Acho que sim Mais coisas aqui, mais coisas Pera aí, ó, tem um taco, ó, tem flecha, beleza Já estava sem flecha Pera aí, velho Tô pegando as paradas aqui Então um taco de beisebol, que eu acho que é melhor É de madeira, mas se fosse de metal ia ser melhor Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou parar aqui, pois o vídeo já tá com 35 minutos aí Já tá muito longo Mas eu volto e continuo ainda com a série do The Last of Us, tá? Então é isso, digam aí nos comentários o que vocês acharam desse som Que vocês estão ouvindo aí da minha voz Se está clara, se está com ruído, digam aí nos comentários E é isso, muito obrigado pela visualização e até mais